Hoje vamos explorar um marco significativo para Embraer, conhecida por sua excelência em aviação. Em 9 de agosto de 2024, Embraer ampliou seus horizontes para além dos céus e lançou oficialmente seu primeiro navio de guerra, a Fragata F-200 Tamandaré. Vamos mergulhar nos detalhes desse projeto inovador e entender o impacto dessa nova empreitada para a indústria naval e para a marinha do Brasil. Olá, esse é mais um vídeo do Cane seu ponto na África. Se inscreva no canal, ative no vídeo da unificação e lembre-se que o canal depende do seu like. Se você já gostou da ideia do tema desse vídeo, se inscreva já no canal, reforçando aqui, e é claro, deixa aqui embaixo seu comentário sobre esse vídeo. Sobre essa grandeza que Embraer tenta proporcionar ao mundo de defesa. A Fragata F-200 Tamandaré é o primeiro navio de guerra construído sob o programa de Fragata da classe Tamandaré, um projeto da Marinha do Brasil. A cerimônia de batismo ocorreu no estaleiro de Itajaí, no sul do Brasil, marcando um avanço significativo na indústria naval brasileira. Este projeto é resultado de uma parceria estratégica conhecida como o consórcio Águas Azuis, que inclui a Embraer, sua subsidiária Atec e a D-Secrop Marine System. Embraer, famosa por sua liderança na aviação comercial e militar, está agora se aventurando no setor naval com um projeto de grande envergadura. A Fragata F-200 Tamandaré possui características impressionantes, com um deslocamento de cerca de 3.380 toneladas e comprimento de 107,2 metros. A embarcação foi projetada para operar de maneira eficaz em mares turbulentos, especialmente no Atlântico Sul. A Fragata pode atingir uma velocidade de 25 nons e possui uma autonomia de 5.500 quilômetros, o que garante um alcance operacional significativo. Esses parâmetros são essenciais para a realização de patrulhas extensas e para o cumprimento de missões em condições diversas. O projeto da Fragata F-200 é baseado na plataforma Mico, uma série de Fragata desenvolvida pela Atec Syncrop Marine System, uma líder mundial em tecnologia naval. Esta colaboração assegura que a Fragata incorpore as mais recentes inovações tecnológicas do setor. A Atec, uma subsidiária da Embraer, é responsável pelo fornecimento do Combate Manager System e do IPMS. Estes sistemas são fundamentais para a operação eficiente e segura do navio, coordenando sensores, armamentos e outros subsistemas críticos. A Embraer defesa e segurança, por sua vez, encarregada da integração dos sensores e armamentos ao sistema de combate, garantindo que a Fragata esteja equipada para enfrentar uma variedade de ameaças e situações de combate. A transferência da tecnologia é um aspecto crucial desta colaboração, envolvendo parcerias como Atlas Electronic e a L3 Maps, que auxiliam na capacitação das equipes brasileiras e na adaptação dos sistemas ao contexto nacional. Os próximos passos para a Fragata F-200 da Mandaré é o lançamento ao mar que ocorrerá em um dique flutuante. Pós isso, a embarcação será transferida para um cais onde serão realizados os acabamentos finais e a instalação de sistemas e equipamentos. A previsão é que a Fragata seja comissionada até o final de 2025. As demais Fragatas do programa incluem um segundo navio F-201, Jerônimo de Alburquerque. Estão programados para serem entregues até 2029, consolidando a capacidade da Marinha do Brasil. A incorporação da Fragata F-200 da Mandaré representa um avanço significativo para a Marinha do Brasil. Com a modernização de sua frota, a Marinha ganha capacidade de projeção de poder e proteção de suas frotas marítimas, além de fortalecer a presença brasileira no Atlântico Sul. Este projeto não apenas reforça as capacidades navais do Brasil, mas também demonstra a crescente importância da Embraer como um jogador multissetado da indústria de defesa global, ampliando sua atuação de aviões para navios de guerra. A Fragata F-200 da Mandaré é um símbolo do avanço tecnológico e da capacidade industrial brasileira. À medida em que o projeto avança, ele promete elevar o padrão da capacidade naval do Brasil e reforçar a posição do país no cenário global. A Fragata 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 F